TV Brasil, arquitetos do Brasil, é construir conforme a necessidade do ser humano Para as construções daqui para frente, para quem está estudando, para ser engenheiro, arquiteto, decorador, design, essas coisas todas É muito bom, para tentar mudar as cidades, fazer as cidades ficarem melhores do que antes É difícil, já 50, 60, 80, às vezes até 100 anos, a gente tem que olhar para que é difícil e tentar mostrá-lo naquilo que ele tem de melhor Naquilo que ele tem de frente, se transformar-se no patrimônio Então o restaurante é um projeto, não há uma aplicação, não tem... Se a gente não consegue restaurar, restaurar simplesmente não existe E qual é a preocupação do ser humano? É qualidade, é o melhor do Brasil, o melhor da sua família Qualidade de vida e que seja assim, bom para todos Como foi o Iangabaú? Que a ideia era fazer um grande parque ali Parecendo com o interior, né? Então... Tem que ser feito... O CCP Centro de Conhecimentos Profundos Centro de Conhecimentos Profundos Esse centro Esse pessoal todo, né? Porque eles tem o programa aí, Arquitetos do Brasil Mas eu creio que deve montar o Centro de Conhecimentos Profundos Para depois estudar A Humanópolis SP A Capital A Capital Do Ser Humano Fecho lastos Desculpa A Social Mission Tipo